Olá, hoje viemos trazer uma novidade disponível a partir da versão 2.7.64, a possibilidade de consultar notas emitidas contra o seu CNPJ agora dentro do sistema. Agora, além das notas aparecerem na tela de autorização de recepção, temos a tela do XML Connect dentro do sistema. Com todas as notas emitidas para a sua empresa. Para isso, vamos em Estoque, Recebimento, Controle do XML Connect. Aqui temos a opção de filtrar por período, selecionar o estabelecimento, buscar pelo status da nota recebida, pela chave ou pelo fornecedor. O sistema irá trazer todas as notas que foram baixadas pelo XML Connect. No menu superior, temos a opção de imprimir e gerar um DANF da nota, o que torna o recebimento mais simples, sem a necessidade de algum site externo para buscar o PDF da nota, com todos os dados disponíveis, inclusive os que frequentemente não aparecem na nota emitida pelo fornecedor. No botão Salvar, temos a opção de baixar o XML dessa nota. Pode ser um XML específico de um fornecedor ou uma consulta inteira para enviar para a contabilidade. Lembrando que essa função está disponível a partir da versão 2.7.64, disponível para o download de nosso portal. Importante! Essa função depende do serviço do XML Connect estar ativo em seus servidores. Caso a aplicação não esteja operante em sua base, contate seu parceiro técnico para realizar a instalação desta. A Lumi Software agradece a preferência e tenham todos boas vendas!